Música Bem, já estamos de volta com você nesse momento, estou aqui só marcando minha Bíblia em algumas referências que nós vamos usar hoje falando sobre o fruto do Espírito Santo. É uma nova série, nós vamos falar sobre nove frutos que são tão importantes na tua vida e na minha. Vamos começar hoje falando sobre o amor. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre esse primeiro fruto, é só importante destacar que quando o apóstolo Paulo fala aqui, eu vou ler para você a referência que nós vamos estar trabalhando, que está em Gálatas, no capítulo 5, e é o versículo 22 e 23 que diz assim, É interessante notar que no versículo anterior, os versículos, O apóstolo Paulo também fala sobre as obras da carne. As obras da carne são, não é, todas essas coisas que são atitudes pecaminosas. Ele descreve aqui, idolatria, feitiçaria, animizades, porfias, glutonarias, debediças, invejas, facções, porfias, iras, discórdias. Todas essas obras são carnais. E é interessante aqui como Paulo diferencia essas duas palavras. Ele refere-se às obras e ao fruto. As obras são resultados de ações humanas. As obras são consequências do esforço humano. Mas o fruto, ele é desenvolvido à medida que você e eu estamos conectados na videira que é Cristo. Ele fala isso, o próprio Cristo, o próprio Jesus fala isso em João capítulo 15. Ele fala, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E é importante que vocês estejam conectados comigo. Então o fruto do Espírito Santo é produzido na nossa vida. À medida que nós estivermos conectados com aquele que é o dono de todos esses, que reflete de qual todas essas virtudes e frutos, aonde eles nascem, a origem, a fonte, que é Jesus. Então o fruto, ele é desenvolvido à medida que você e eu estamos conectados na videira verdadeira. E essas virtudes que nós chamamos de o fruto do Espírito Santo, eles descrevem o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus. Descrevem o caráter de Cristo. Descrevem quem ele é. E descrevem também quando ele é desenvolvido em nós, esse caráter, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo produzido à medida que nós andarmos com Jesus. O amor dele se torna o nosso. A graça, a paz, a alegria, a paciência, a fidelidade, a bondade. Então, esse fruto, na realidade, são virtudes que descrevem o caráter de Deus. A personalidade de Deus. Sendo então, desenvolvida na nossa vida. Lembre-se bem desta palavra, quando nós estivemos durante esses nove dias, falando sobre o fruto. Lembre-se da palavra, desenvolver. O fruto é desenvolvido em nós. É produzido. Ninguém nasce com ele. Ele vai nascendo e sendo desenvolvido e sendo produzido. À medida que nós damos espaço para Deus. À medida que andarmos na comunhão com o Espírito Santo, em obediência, em submissão, em confiança, em fé, no relacionamento genuíno. Amém? Então, o fruto é o caráter dele. O caráter de Deus. Veja agora, já que nós já falamos sobre a diferença entre obra, né? A obra é o resultado de um esforço humano. O fruto é o caráter de Deus sendo desenvolvido, né? Sendo trabalhado, sendo produzido em mim. Vamos ver o contexto. Como que é o contexto aqui de Gálatas, onde Paulo escreve essas palavras para essa igreja. Vamos ver aqui como é que estava, como é que era a situação. E a gente pode ver claramente que a situação, o momento onde Paulo está falando sobre esse fruto, explanando para essas pessoas aqui, não era um momento fácil. Para os Gálatas. Os Gálatas eram da Galáxia, que hoje seria o centro-sul da Turquia. Não existe mais o nome Galáxia. Hoje é a Turquia, a parte centro-sul desse país, onde as pessoas estavam. E aquelas pessoas estavam passando por dificuldades. Por quê? Porque havia muita perseguição para a propagação do Evangelho. E Paulo sofria essa perseguição. Tanto que um dia, ele foi colocado dentro de um cesto fechado, e as cidades eram todas muradas. E aqueles muros eram, assim, muito altos. Às vezes, três andares, comparado com hoje, com prédios, cinco, dez andares de muros altos. Então, ele foi colocado para fora da cidade, através daquele muro, dentro de um cesto. Tal era o grau de perseguição. Então, aqui, os momentos que Paulo estava passando, eram problemáticos, de conflitos, de problemas. E não somente problemas por causa do Evangelho, mas problemas dentro da igreja mesmo. problemas com o povo. Havia conflitos. Então, quando Paulo escreve essa palavra aqui, ele estava falando com uma igreja problemática. E ele estava ciente de que aquele povo problemático estava vendo o fruto que ele estava falando sendo evidenciado na própria vida dele, de Paulo. Ele não podia falar de algo que ele não estivesse vivendo. Então, esse fruto, ele foi forjado, sabe, não em momentos tranquilos. tranquilos. Eu coloquei algo aqui porque eu acho muito forte nós falarmos esse pensamento aqui. Aqui, falar pra nós que o apóstolo Paulo, ele estava sendo forjado também nesses frutos, na própria vida dele, para que ele pudesse falar para as pessoas também. Como é que ele podia falar de amor, de paciência, de bondade, de benignidade, se na vida dele não estivesse ele também sendo trabalhado nesse, nessa, nesses frutos. Amém? Então, nós podemos ver isso bem claro que em meio a todos esses momentos de dor, de confusão, de problemas, de dificuldades, Paulo estava falando sobre algo que estava sendo desenvolvido na vida dele. E as pessoas poderiam perceber através das atitudes de Paulo, que o Espírito Santo estava trabalhando primeiro nele. Agora, eu vou dizer algo pra você. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o produzir do fruto do Espírito Santo na sua vida. Elas acham, ah, o fruto vai ser produzido quando tiver bastante tempo pra ler, pra meditar, pra ficar aqui só pensando em Deus. Nem sempre é assim. A maioria das vezes, o fruto do Espírito Santo, ele é forjado, desenvolvido na nossa vida, no nosso caráter, em meio a momentos de adversidade, de lutas, de dor e sofrimento. Assim como foi feito na vida de Paulo. Será também na nossa vida. Não pense que o desenvolver do fruto se dá em momentos de calmaria, paz, descanso. nem sempre. Tem um pensamento que diz algo muito forte. Eu quero que você anote esse pensamento. O produzido fruto do Espírito Santo está em proporção direta às nossas dificuldades e tribulações. O produzido fruto do Espírito Santo em nós está em proporção direta às nossas tribulações, aos nossos momentos de porta fechada, aos nossos momentos de adversidade. E nós temos que entender isso. E temos que entender também que os dons do Espírito Santo é uma coisa. O fruto é outra. Os dons são muitos. E eu não preciso necessariamente evidenciar e ter todos os dons. Não é todo mundo que tem o dom de profecia, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de milagre, o dom de interpretação de línguas. Sabe, são dons diversos. E nem todos tem todos eles. Agora, o fruto é diferente. O fruto você não pode escolher eu quero amor. Não, esse eu não quero. Não existe isso. Por isso que a Bíblia refere são vários frutos, são novos, distintos, mas quando Paulo fala sobre eles, ele fala o fruto. Quer dizer, tem que ter todos eles. todos eles referem-se ao fruto. Está entendendo? É um pacote. Se eu vou ter amor, tem que ter paciência. Eu não escolho, não é evidenciar um daqueles frutos. Um daqueles frutos. São todos na minha vida. Dá para entender? É muito forte. Então nós vamos hoje começar falando sobre esse fruto do Espírito Santo. E eu gostaria hoje que você estivesse comigo aí com a sua Bíblia aberta em Gálatas, no capítulo 1º. E nós vamos agora começar falando sobre o amor. O amor, veja comigo aqui um pensamento muito interessante sobre, deixa eu pegar aqui meus papéisinhos aqui, sobre essa questão de ser o dom, o fruto do Espírito Santo sendo produzido em nós através de momentos de dificuldades. Alguns estudiosos quando falam sobre amor, dizem que ele é o primeiro fruto. e é dele que nascem todos os outros. Isso aqui é uma especulação. Não está aqui na Bíblia escrito isso. Mas os teólogos estudiosos falam que o carro-chefe primeiro é amor porque dele nasce a bondade, nasce a fidelidade, nascem outros frutos. E aqui fala para nós também que existem muitas pessoas que não são cristãs, que evidenciam o amor. Você pode perguntar, o amor não é de Deus? É de Deus. mas o amor que muitas pessoas evidenciam é um amor carnal, é um amor digamos assim de paixão, um amor muitas vezes emotivo, movido a emoções, movido muitas vezes por um sentimento que não flui de um compromisso com Deus. porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele flui na minha vida com mais intensidade à medida que eu tenho um compromisso com o Senhor desse amor que é Deus. Você está entendendo? Então tem vários tipos, não que tem vários tipos de amor, mas tem pessoas que chamam o amor aquilo que não é amor, que flui talvez de um sentimento, que flui muitas vezes de uma paixão, que flui muitas vezes de algo que não seja, algo carnal, uma atração. E o amor, ele sempre deve ser correspondido. É tão bom quando alguém nos corresponde, é tão bom quando alguém nos ama de volta, mas vou dizer algo para você. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, fala que Jesus nos amou mesmo nós não amando ele nem correspondendo ele. Olha o que diz aqui em Romanos 5, 8, que Jesus, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém era bonzinho, ninguém tratou Jesus bem, ninguém amou Jesus, ninguém correspondeu, mas o amor dele é tão grande que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. O amor tão grande que levou ele à cruz. O amor tão grande que ele provou através da sua morte por nós. E eu quero hoje, falando sobre o amor, eu vou dizer algo para você. Eu estava lendo esse pensamento aqui num livro e o autor fala assim, se você sente que teu amor não é suficiente e que você está fraco e que teu amor poderia ser maior, fica triste não. Sabe por quê? Porque o amor é um fruto que está sendo desenvolvido em mim e em você. Estamos no processo ainda de desenvolver, então, se você não chegou naquele ápice, você poderá chegar. Porque quanto mais você der oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em você, mais ele vai desenvolver esse fruto em você. Mais amor, amor por Deus, amor pelos perdidos. Porque tem uma relação muito grande em amor por Deus e amor por perdidos. Pessoas sem Deus. Porque o coração de Deus bate por eles. Deus ama aqueles que estão longe. Então, como é que você pode amar Deus se você não ama aquelas pessoas que Deus ama e se preocupa que são os perdidos? Você está entendendo? Então, o amor é algo tão grande e o amor de Deus, esse fruto tão tremendo, está sendo frutificado, desenvolvido dentro de nós. E o nosso amor é validado, nosso amor a Deus é validado pelo nosso amor ao próximo. Não adianta te falar eu amo Deus se eu não perdoa o meu próximo. Relevo, aceito, tem algo errado com o meu amor a Deus. Porque o meu amor a Deus é validado pelo meu amor ao próximo. Isso está em 1 João, capítulo 4. E também, nós não podemos, a Bíblia fala também em Mateus 22, o versículo 37, falava do próprio Jesus, quando as pessoas perguntaram qual é a maior, mais significante, maior dos mandamentos. Jesus fala é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você tem. Mas o segundo maior é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a prova do meu amor a Deus, ele é testado, ele é provado pelo amor que eu tenho pelas pessoas que me certam. Pelos meus líderes, pelas pessoas da minha igreja, pela minha família, pelas pessoas que trabalham, sabe? Tem uma passagem muito linda também, em João, capítulo 13, que é o versículo 34 e 35, que fala, o novo mandamento eu dou para vocês. E este é o novo mandamento, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vocês amem o outro. Jesus fala isso, porque ele é palavra de um discípulo, palavra de Jesus. Vou dar um novo mandamento, que vocês amem o próximo assim como eu vos amei. Nisto, vocês vão ser conhecidos, que vocês são meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Então, esse negócio de ter o amor, aquele casulo, só eu, não, o amor é evidenciado em atitudes, em ações, o amor de Deus sendo desenvolvido em nós, é um fruto que ainda não acabou, você pode amar mais, não fique triste, peça ao Espírito Santo hoje para que esse amor seja mais, esse fruto seja mais desenvolvido. Agora, para ele ser, requer algumas atitudes, chegar perto ao Espírito Santo, em obediência, em rendição, em amor, amor pela palavra, obediência pela palavra. Tudo isso faz a diferença. Amém? Estamos aqui hoje falando sobre o primeiro fruto, que é o amor, eu vou agora para um breve intervalo, voltando aqui nessa passagem de João 13, se fosse você anotaria, versículo 34, 35, e também 1 Pedro 4, 8, que é tremendo esta passagem, tá certo? Falamos também em 1 João 4, e falamos também aqui em Mateus 22, 37. Se eu fosse você, eu anotaria essas passagens que falam sobre o amor, tá bom? Eu vou rapidinho agora para o intervalo, e eu volto daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.